O que muda na cabeça do corredor com a mudança do percurso devido às condições climáticas da Niemeyer? Fala corredores, tudo bem? Olha quem voltou aqui mais uma vez. Se todo mundo gosta dos vídeos com a Vanessa, vão continuar aqui que é o vídeo que dá mais ibope. Mas hoje é um vídeo assim, talvez uma das perguntas que eu mais respondi ao longo das semanas. É um assunto super chato, mas tem que ser falado. E vai ser falado por quem? Por quem tem do assunto. Vanessa, a grande questão que envolve a Maratona do Rio 2019 é... O que muda na cabeça do corredor com a mudança do percurso devido às condições climáticas da Niemeyer? Nada. Até onde eu entendo, 42 quilômetros continuam sendo 195 metros, que é a medida da Maratona, e a meia Maratona continua tendo 21 quilômetros. O que eu acho que acontece é que a gente precisa de levar o foco para o ponto mais importante. A Maratona, a organização da prova, eliminou a Niemeyer por uma questão de segurança. Mitigou o risco. Sim, tirou o risco, que é importantíssimo, porque você vai correr uma prova que é difícil e não pode ter um grau de dificuldade maior para você ter que enfrentar. Você não pode, você tem que estar garantido na segurança. Então eu acho que essa é uma medida que eles tiveram que tomar, por exigência da prefeitura, inclusive, de impedir a passagem pela Niemeyer. É, a prefeitura, que aqui foi também, inclusive, impedida pelo Tribunal de Justiça. Isso. É uma exigência de uma exigência. É uma coisa que não tem como fazer. Não tem como fazer. Ah, mas Vanessa, eu sonhei, eu treinei passando ali pelo recreio, passando pela reserva, subindo a elevada do Joá. Eu queria tanto passar na Niemeyer, ver aquela coisa linda e agora não vou ver mais. Corre. Só corre e já está bom. Porque tudo que você imaginou que ia acontecer visualmente, você pode transformar. Olha para fora em outros lugares. O Rio é lindo de qualquer maneira, de qualquer ângulo. Então você não vai deixar de estar em um lugar que é bonito, saudável, etc, etc. Você vai estar dentro dos seus 42 ou dentro dos seus 21. Isso é o ponto fundamental. O segundo ponto. Você tem que lembrar que dentro de você existe uma coisa chamada adaptação. Você vai se adaptar a um novo percurso. E isso é importantíssimo, porque isso é um fortalecimento. Você é capaz de enfrentar. E tem um ganho secundário, eu vou te dizer. Tiraram duas ladeiras. Isso que eu ia falar. As pessoas só pensam assim... Ai, gente, por favor, não vai comentar negativo não. Pelo amor de Deus, isso aqui é uma coisa para poder deixar você mais tranquilo, tá? É óbvio. Todo mundo treinou para poder passar naqueles pontos lindos da prova. Mas a prova continua linda, tá? Por favor, não me entendam mal. A gente quer só tranquilizar vocês, tá? Mas pensa o seguinte, quem está treinando no plano tinha a Neymar e tinha o Levado do Joar. Acabou. Não tem nenhum nem outro. Não tem mais. Agora é tudo plano. Mas você vai, com certeza, ter um outro fator também. Você vai controlar mais a sua prova. Porque como é no plano, você consegue melhorar o seu controle. Se você veio só para passear, você passeia antes e corre depois. Se você veio só para olhar o Rio de Janeiro nos pontos mais bonitos, olhe antes e corre depois. Ou olhe depois de correr. Mas não some como um fator negativo. Porque isso não é um ponto negativo. Eu acho que é até positivo. Você está vendo em você uma oportunidade de trabalhar a sua adaptação e a sua flexibilidade. Uma outra questão é, nós corredores já temos tanta preocupação. É quanta coisa você tem que fazer. Principalmente quem vem viajar, quem vem de fora. Você imagina, tem mais uma preocupação na cabeça que é assim, será que vai chover? Será que vai fechar a Neymar? Será que vai ter a prova naquele percurso na véspera? Então já tira uma preocupação, né? Claro. Já facilita muito. Você está organizando as coisas. Já facilita, fica bem mais leve. Não, já sei que eu vou correr naquele percurso ali. Acabou. Exatamente. Pensa você o seguinte, tem muita gente que assiste os vídeos do canal pelo Brasil inteiro. Muito obrigado por isso. Igual tem um corredor que falou que vai vir de Manaus para poder correr a prova. Você imagina, a primeira vez vai chegar aqui na véspera da prova, choveu, cancela a prova. E aí? E o custo dele de viagem, de passagem, de hospedagem, a frustração de terminar seis meses e não correr a prova. Eu já participei de provas de montanha, provas de trilha. Natureza é isso aí. Mudou, acabou. Não tem o que fazer. O percurso foi modificado na hora ali. Já teve grandes provas esse ano e não tiveram o percurso original. Isso aí é a natureza mostrando para a gente que ele é mais forte, né? Mas a questão aqui é, o percurso foi mudado para a nossa segurança. Isso. Sinceramente, nem concrevi ela lá na Niemeyer, eu ia passar lá. Estou sendo sincero. Porque se chover, ninguém garante que não vai cair. Essas alturas, independente da chuva. Independente da chuva. Porque está num ponto de ameaça que a qualquer hora pode acontecer um problema sério. Todo mundo vê lá aquela clareira que foi aberta. E a maratona não é maluca de deixar a gente passar ali. Se cair uma pedra na cabeça de alguém, uma pedra só. Olha as duas cabeças que vai dar. Acabou a maratona. Nunca mais. Aí, ao invés de não ter um ano, não vai ter nunca mais. É uma responsabilidade muito grande. Então, se é para a segurança, a gente tem que aceitar. É para a segurança. Aconteceu e a gente tem que lidar com isso. As adversidades acontecem. A gente sabe que milhões de outras maratonas já mudaram. Nos Estados Unidos já teve essa questão. Em Boston já teve. Em Chicago já teve com calor. Em Nova York já teve com o frio, com a neve. E por aí vai. No Japão já teve, já congelou. Então, você tem que lidar com aquilo que está sendo mais seguro. Gente, é uma maratona. Vocês pensam que a prova larga no recreio que é na Zona Oeste e chega na Zona Sul, quase no centro. Olha o tamanho disso. Quer ver uma coisa que ninguém pensou? Ainda vão ter torcida. Porque a gente corre do recreio até a Barra sem ninguém. Ninguém. Porque é super cedo e é longe. Ali agora, na região central, vai ter todo mundo ali batendo palminho para a gente. É ou não é? Não pensou nisso não, né? Outra coisa. Se você está hospedado em Botafogo, porque a galera geralmente se hospeda próximo ali à chegada. Vai chegar super rápido para a largada. Não vai ter que ir até o recreio. É uma viagem até o recreio. Olha só. Já vai ganhar aí uma meia hora de sono, uma meia hora de café da manhã. Pensa no lado positivo. Claro, claro. Mudanças existem para isso. Para a gente provar que tem adaptação. Temos todos uma boa prova. É isso que todo mundo quer. Segurança em primeiro lugar. Agora, 42 quilômetros, 195 metros não vão ser alterados. Serão os mesmos. 21 quilômetros serão os mesmos. 5 e 10 também. E a maratonia também. Então, é isso. Nós vamos correr a mesma distância que nós treinamos. Nós treinamos para isso. Vamos correr isso. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Compartilhe com aquele amigo ou aquela amiga que ficou aí no desespero. Porque mudou o percurso. Meu Deus, eu não vou correr a prova agora por isso. De jeito nenhum. É aí que você tem que mostrar que você realmente treinou 6 meses para poder correr a prova. É agora que eu tenho que mostrar. Eu fui lá e corri a prova. A distância é costumável mesmo. Beleza? Siga o nosso programa nas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Segue a Vanessa no Instagram dela. A Vanessa tem várias dicas interessantes lá. Como os vídeos que estão mostrando aqui. Tem muito mais coisas por vir ainda. Se inscreve no nosso canal. É importante para a gente. E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Está saindo vídeo direto. Se você não conhece a Vanessa ainda, assiste os vídeos anteriores com várias dicas aqui no canal. Tem muita coisa. E até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho